Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê, outra vez tindolelê Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá Meu limão, meu limão, meu miloeiro, meu matívocê Amém. Amém. Amém.